Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro encontro, mas antes, vamos fechar os nossos olhos e conversar com o Papai do Céu. Querido Deus, obrigada pela oportunidade que estamos tendo de nos encontrarmos para ficarmos juntinhos, para entendermos um pouquinho mais do seu amor. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como está sendo a sua quarentena? Tudo muito difícil, não é? Não estamos conseguindo abraçar as pessoas, não estamos conseguindo visitar os nossos amiguinhos, fazer aquele piquenique gostoso. Às vezes, a gente olha para um lado e olha para o outro e vê que está tudo muito escuro. Fecha os olhos. Olha lá, tudo muito escuro. Mas eu vou mostrar para vocês que é possível passar por essa quarentena, por essa pandemia, com bastante alegria. E vamos pegar a nossa Bíblia? Estou com uma Bíblia ilustrada e nós vamos falar hoje do primeiro dia da criação. Do primeiro dia da criação, né? Olha só. No primeiro dia da criação, Deus separou o dia da noite e eu sei que tem muitas crianças que tem medo do escuro. Você tem medo do escuro? Eu não ouvi. Você tem medo do escuro? Ah, mas não precisa ter medo, porque Deus que fez a noite e o dia, ele está no controle de tudo. Ele jamais iria fazer a escuridão para te deixar com medo. E o que o primeiro dia da criação tem a ver com essa pandemia? a pandemia que estamos vivendo. Porque nós estamos pensando que isso não vai passar. Eu sei crianças que às vezes dá vontade só chorar. Não dá vontade de fazer mais nada. Tem muitas crianças que estão sentadas no sofá, bem quietinhas, achando que tudo isso está muito escuro. que não vai passar. Mas lembre-se que Deus está no controle de tudo. E mande essa pandemia. Ele vai mandar essa pandemia para bem longe de nós. Para nunca mais voltar, isso tem que deixar o nosso coração em paz e bem tranquilo. Você pode estar fazendo muitas brincadeiras em casa. Deus fez a noite e o dia. Eu sei que você deve estar pensando somente na escuridão. Mas tudo isso que nós estamos passando tem um propósito. E Deus está no controle de tudo. Que tal, nesse nosso primeiro encontro, você fazer junto com a sua família aí na sua casa um desafio? Que eu vou colocar para vocês. Vamos fazer um acampadentro? Isso mesmo! Reúna toda a sua família e faça uma cabana dentro do seu quarto. Passe a noite lá com a sua família e se divirtam. Deixe o computador, o celular um pouco de lado e aproveite a família. Aproveite para brincar dentro dessa cabana. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido. E quando você olhar para esse mundo em que nós estamos vivendo e pensar somente no escuro, na escuridão, lembre-se que Deus fez também o dia. Fez o arco-íris, assim como Ele fez a noite. E Ele está no controle de tudo. Que possamos confiar no Papai do Céu. Queridos pais, que vocês possam auxiliar nesse momento tão difícil os filhos. para que eles possam enxergar a alegria nos olhos de vocês e também nos exemplos e nas brincadeiras que terão em casa. Até mais, galerinha!